O tempo hoje está bom em Nova Friburgo e favorável à diminuição das queimadas nessa quinta-feira, 18 de julho. Mas na data do último dia 17 não foi bem assim. Vocês estão vendo imagens do bairro de Olaria e outros locais também, onde aconteceram incêndios florestais aqui em Nova Friburgo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os incêndios florestais subiram de 28 para 40 nos últimos dias aqui na cidade. O que nos preocupa muito é a gente continuar fazendo um apelo para você que está nos assistindo, evitar colocar fogo em terreno, evitar colocar fogo em pasto, principalmente nesse período seco, porque o incêndio se propaga com muita rapidez. Isso faz mal não só para a nossa saúde, para a natureza, como para você mesmo que comete essa prática criminosa. Enquanto estávamos gravando a matéria, fizemos um flagrante de início de incêndio florestal, mesmo em meio à neblina e chuva que estava aqui em Nova Friburgo. Um verdadeiro absurdo e perigo para a fauna, flora, natureza e principalmente para a saúde do próprio ser humano. Senhores, como integrante do Corpo de Bombeiros, a nossa mensagem é sempre num sentido de prevenção. O que eu quero dizer com prevenção? As pessoas têm uma falsa ideia de que colocar fogo em seu lixo, mesmo que em área residencial, em uma propriedade particular, isso seja uma conduta válida, aceita e não é. Não é porque a lei ambiental é bem clara ao dizer que causar poluições em nível que resultem ou possam resultar em comprometimento à saúde, à fauna ou à flora, isso é previsto como crime, punido com até quatro anos de reclusão. Então a gente tem que ter a mentalidade que muitas vezes essa ação que parece inofensiva, ela resulta em incêndios florestais, ela resulta em danos às vezes a casas e podendo até em determinadas hipóteses alcançar ou ocasionar a perda de vidas. Com relação a denúncias, se a pessoa quiser denunciar, como ela faz se ela flagrar alguém cometendo algum tipo de crime ambiental desse tipo? A gente aconselha sempre a população na existência de flagrante de um crime que seja ligado para a polícia militar, procurado 9-0 e repassado às autoridades essa ocorrência. O Corpo de Bombeiros também pode contribuir. Se nos for repassado alguma informação ou a gente está combatendo em determinado local e chegar esses dados para a gente, a gente também vai reportar. Ok, Carolina, obrigado por falar com a gente.